Macaco morreu? Caramba, os bichos são muito fortes, mano, eles acertam onde mata eles acertam Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Real World no desafio dos 500% E após o ataque passado, até o momento, tá tudo tranquilo, né? Eu fui lá atrás buscar aquele brachiosauro lá, dei uma quantidade de carne razoável, né? Deu carne pra cacete, eu matei ele mais ou menos aqui, ó Até que foi fácil matar ele também, um monte de gente em cima, né? Fica fácil, né? Eu vou... Opa, o que é isso aqui? Ah, é onde foi o cerco, né? Peguei as coisas daqui Deixou... Ai, caramba, peraí Opa, terminou a pesquisa do contra-golpe Vamos agora para a pesquisa das torres de disparo, até que enfim Beleza? Tem a operação de gás, aqui, ó, tem os morteiros depois, ó Liberar a parte dos morteiros depois das torretas Mas por enquanto, é... Torretas, é rapidinho para liberar as torretas Deixa eu colocar aqui para liberar isso aqui Permitir todos esses... Caramba, ficou estragando lá, mano Isso aqui não estraga? Interessante, tem vida, mas não estraga do lado de fora Essa tech print aqui, ó Aparatos de salto, beleza É... Eu preciso agora começar a investir um pouco mais na minha parte de... É... De fabricação, né? Chegou a hora de começar a investir nessa parte aí E talvez começar a separar esses quartel aqui Colocar os caras em quartos separados, né? É... Eu estou construindo aqui essa parte de baixo Que provavelmente eu vou separar os quartos nessa área aqui, ó Então eu não quero separar muito para baixo Talvez essa área aqui, ó Talvez essa área... Vou usar essa área aqui Esses quatro quadrantes aqui para... Para poder fazer isso Eu já determinei aqui a área onde vão ficar os corpos Para os bichos comerem O Vladimir já foi lá deitar Esse outro aqui está com problema no... É... Acho que é no rim, né? É, está no rim Tem essa lampadazinha que eu instalei aqui Para ver como é que ela funciona Ela pode ser instalada do lado de fora Só que eu não consigo clicar nela agora aqui, ó Ah, é porque ela é uma lâmpada de parede E o jogo permitiu que eu instalasse ela fora de uma parede Mas eu acho que ela não está tendo efeito nenhum Ou está, não sei Está iluminado isso aqui? Pegou fogo Meu reator Não, espera aí Vai lá apagar Corre O box não vai passar para o... Para o gerador Não sei por que pegou fogo essa porta Eu acho melhor trocar essa porta Construir essa porta aqui E trocar para uma porta de pedra, né? Foi legal isso aqui? Não, não gostei Então, eu estou pensando em já começar por aqui, ó Eu vou colocar o que está lá aqui Espera aí que eu tenho que puxar a eletricidade para cá Energia Vamos puxar os cabinhos para cá Provavelmente eu vou ter que trocar Aquelas portas ali em cima também, né? Está meio bagunçado lá Mas eles já construíram a segunda... Segundo reator aqui Já está construído Essas portas aqui provavelmente vão dar problema Então eu já vou desconstruí-las também Devido à falta de treinamento O múfalo perdeu a habilidade de defender Tudo bem Vou mostrar isso aqui também Beleza Aí aqui eu vou começar a pôr umas lâmpadas Com... Robilha Lâmpadas de parede para ficar bem iluminado Aí Aqui Com aqui Com aqui Provavelmente Uma Cada parede aqui é assim Será que alcança aqui? Um, dois, três, quatro Não alcança Tem que aumentar mais esse cabo aqui E alcança Aí aqui Vai ser uma área de produção Então eu vou... É, eu falei que ia colocar os quartos aqui, mas É que aqui eu vou começar a armazenar coisas também Então aqui seria um ótimo local de produção É, depois eu vejo o local dos quartos Por enquanto eles estão indo bem Esse cara aqui eu não estou conseguindo trazer ele para a base Eu acho que eu vou ter que melhorar aqui as condições dele aqui Está muito... Está muito exigente esse maluco aqui, mano Esse cara é muito fresco Deixa eu construir aqui um... Um pallet aqui no chão Liberou aqui Vamos construir Um palletzinho aqui de três por um Para colocar umas roupas aqui para esse malé E... Determinar aqui um local também Para colocar uma mesa Obilha Colocar a mesinha Um por dois Vai ficar estranho, né? A cama dele é a de cima Se eu mudar a cama dele para debaixo Eu consigo aumentar ainda mais Vou tirar isso aqui Mesinha de um por dois aqui Aí um banquinho Cada lado Se eu trocar isso aqui Para a cama dele de baixo Ele vai pegar a outra cama lá, né? Eu vou desinstalar essa cama aqui Já tenho algumas camas desinstaladas Vou dar uma melhorada aqui Nesse local aqui Porque... Vai, agora é agora Agora é a hora, hein, Jana? Agora é a hora Olha, 24% de chance É difícil Vocês estão usando aqui esse lugar Para lavar a mão Se vocês têm o banheiro de vocês Está construindo aqui a área Onde eu vou plantar Depois eu vou dividir aqui As zonas de plantio Montar um pouquinho de cada coisa Dá bom Vamos dar mais um pouquinho de conforto Apesar dele estar confortável Esse cara está bem confortável Extremamente confortável Sala decente Defecação aberta Não, não está aberta Está aberta, pô Ambiente feio Vamos dar uma melhorada Nesse ambiente dele aqui Vamos fazer um vazinho Tem que diminuir Esses debuffs aí Um vazinho de planta aqui E outro aqui Na frente da luz Mandar o Lucas E construir essas paradas Falta... Ah, falta madeira Que legal Por que não está construindo também As camas? Também eu gastei Tudo a madeira Para reconstruir ali A madeira, meu povo Aí, beleza Pronto Está na hora de... Ah, esse fogo Isso Está na hora de começar A mexer nessa salinha aqui Vamos lá Deixa eu ver O que eu vou aprontar aqui Vou colocar um piso, né Vou começar pelo piso já Vamos fazer um negocinho legal Agora que eu estou Mais tranquilo Eu posso começar A investir um pouco mais Nas mecânicas Do jogo Porque foi complicado até aqui Não foi fácil não E eu dei bastante sorte também Vou ser sincero com vocês Eu preciso de algumas... Eu vou diminuir a velocidade aqui um pouco Porque como eu estou criando Eu não quero Ser surpreendido aí do nada Com alguma coisa Então aqui dentro Eu vou colocar várias bancadas de trabalho Vai ser minha oficina Então eu quero começar Já colocando aqui As bancadas que auxiliam Nas oficinas Se eu colocar duas aqui Aqui Põe mais duas ali E sobra três para cada... Beleza Então é duas de maquinaria E duas de forja Certo? Máquinas Máquinas Forja Beleza Vamos lá E agora? Então eu estou com os modos instalados Eu esqueci de comentar isso com vocês Na minha parte de pesquisa Muita gente percebeu É claro Só que eu dei um vacilo Maldito Porque é costume É costume Eu queria pedir desculpa até para vocês Aqui nessas abas Aqui em cima Lá no começo Lá é onde estava A pesquisa dos móveis complexos Aqui Ele está bem aqui A pesquisa dos móveis complexos Então eu teria que ir para móveis básicos E depois ir para móveis complexos Aí eu ia liberar as camas Está vendo? Está tudo ali Está tudo ali Aí ia liberar as camas melhoradas Está vendo? Está tudo aqui os negócios Está vendo? As poltronas Então foi o vacilão aí da minha parte Porque eu estava ali em cima Eu vi Eu sabia E quer dizer Na hora eu simplesmente Não prestei atenção E a parte do higiene também Está vendo o encanamento Está tudo aqui É só começar a fazer as pesquisas E usar É que, meu Na dificuldade que estava Eu não sei como eu cheguei aqui Essa é a verdade Eu não sei como eu cheguei aqui Mas está valendo O jogo está sem pausa Estão dormindo Vamos colocar aqui Umas bancadas de trabalho Vamos lá É, produção Eu quero uma forja elétrica Eu quero uma mesa de usinagem O que mais que eu quero daqui? Eu quero fundição, não Não usa fundição aqui dentro É, não, não Cadê? Uma forja bastante, não Bancada de alfaiate elétrica Vai fazer umas roupinhas legais Para a galera Mesa de açougueira, não Eu acho que a mesa do escultor Eu acho que ela leva Um buff aqui dentro Eu posso estar falando Uma grande besteira Que legal Se eu colocar assim Posso aproveitar melhor a área Colocar assim Um Gostei Eita Tela Tela Gostei disso aqui Então mesa de usinagem Colocar para cima Legal Para cima Essa é a mesa de usinagem Forja elétrica Aí ali é a bancada Agora eu preciso do Bancada de alfaiate elétrica Vai aqui Eu vou colocar Aí vai sobrar dois Quadradinhos atrás dele Sobra dois Assim não fica legal Sobra dois Eu posso colocar Alguma outra coisa Eles vão ter que passar Por aqui O que mais que eu posso Pôr aqui dentro A mesa de cortar A mesa de taxidermia Eu nem sei se usa aqui Mas eu vou colocar aqui Só de sacanagem E Cortar Material aqui Peraí Deixa eu ver Acho que eu fiz Alguma besteira aqui E aí embaixo Sobrou dois Até porque aqui tem Um espacinho a mais Aqui tem uma Aquininha a mais Colocar aqui em cima Então Aí beleza Acho que dá bom Legal Gostei Eu preciso liberar As poltronas Negócio mais confortável Por enquanto Eu vou ter que usar De madeira mesmo Aí beleza Os bancos agora Estão do lado de cá Tá legal isso aqui Aí pra melhorar Aqui a decoração Aqui dentro Que eu posso Um vasinho de planta E depois Umas esculturas Depois começar A fazer as esculturas Tá bacana aí Aí pronto Beleza O que eu poderia Começar a fazer também Começar a pensar Um pouco nessa área Aqui Do lado de fora Vou excluir Essa zona aqui Excluir Essa zona aqui Pra fazer aqui Os meus corredores Como é que vai ser Uma área de estoque Essa área Que eu também Pretendo mudar Eu instalei Um ventilador Aqui de teto Não dá pra ver Eu acho Mas ele tá Tá instalado aqui Peraí Eu instalei Não instalei Filha Não Cadê o ventilador De teto Meu Deus do céu Mas eu não sei Onde tá Não Não tá Na energia Segurança Diversos Temperatura Onde tá Essa desgraça Acho que eu passei Por ele Enfim Mas dá pra ver A sombra dele Aqui Não dá Dá pra ver Mas eu acho Que eu tinha Instalado lá Dá pra ver A sombra dele Dá pra ver É que ele não tá Girando Não sei Acho que é porque A temperatura Aqui já tá boa Eu não consigo Trazer esse cara Pra base Tá difícil Aqui eu tô colocando Roupa Roupa não Comida Só refeições Beleza Para uma refeição ali Pronta pro maluco E O que mais que falta Aqui nessa sala Aqui por enquanto Agora eu preciso começar A tirar esses caras Daqui né Colocar os caras Nos quartos individuais Aí Preciso começar a pensar Em como é que eu vou Dividir essas salas Aqui Eu vou colocar Mais uma dessa Aqui por lá Deixa eu pegar Meu padrão aqui Padrão é esse aqui Parede com parede Aqui são quatro De distância né Se não contam É Um Dois Três Quatro Tá aqui Certo E aqui também Porta com porta Aqui não conta Aqui não conta né Aí um Dois Três Quatro Aí Tá pegado aqui Só passar essas plantações Tudo pra lá E começar a melhorar aqui O visual Da Da base Sobrou um espacinho Sobrou um espacinho Aqui na frente Mas é o suficiente Só pros caras Passar E aí Essa área aqui Essas áreas centrais Aqui né Dessas áreas centrais Aqui eu pretendo Colocar algumas defesas Que eu não posso ficar Me garantindo De que eu não vou receber Um ataque Aqui por cima Já dá uma focada Na pesquisa né Vamos focar a pesquisa E aí eu consigo Ir já Para as pesquisas De Deixa eu ver aqui Caso é a É o Chumo Né Um na pesquisa E a Jana Não E o O Stafford Tá minerando Mas eu vou focar Na pesquisa Com ele A Jana tem oito Beleza Os dois são os meus melhores Pesquisadores Então Põe dois aqui Domesticar Dois também É pode ser dois também E dois no guarda Beleza Aí ele foca aqui Você também Dois aqui Só a Jana Vai tentar convencer O cara lá A vir pra cá Essa parte aqui Eu começo agora A me virar O que eu vou fazer aqui Vou pôr um piso Começar já a marcar Os pisos aqui Porque eu tô com bastante Ladrilho já feito Já Então Pegada vai ser Mais ou menos Essas Dois aqui Dois aqui Vai ficar legal O cara já pensando Em decoração Nem Sabe Nem se vai ficar vivo Sabe Nem se vai ficar vivo Então por enquanto Até aqui Né Beleza Aí Vamos deixar Esses caras Trabalhar agora Então Veio um grupinho Caçador De humanos Aqui Eu ia até Deixar passar Era um hipopótamos Eu ia ficar quietinho Ali na minha Deixar passar Eles acabaram Pisando em algumas armadilhas Alguns até se machucaram E ia deixar passar Isso aqui Não ia ter necessidade De mostrar mais Um ataque De grupo caçador Até mesmo Porque é hipopótamos Eles são meio resistentes Então eu não queria Ficar gastando Minhas armadilhas Eles até destruíram Algumas ali Só que Veio os comerciantes De produto variado Da Xosca Tribo E eles vão dar de cara Mano Eles vão dar de cara Com os hipopótamos Se liga só Estão vindo na Na direção ali Talvez eu consiga Tirar algum proveito Disso Apesar que o animal Não ataca animal Né Ó Ainda tem bastante Ainda vivo Sem estar ferido Olha o tanto que tem Aí beleza Acho que aqui dá bom Macaco morreu Caramba Os bichos são muito fortes Eles acertam Onde mata Eles acertam Tronco É um perigo Deixar hipopótamos Chegar perto Tem uma força Descomunal Perna esquerda Destruída É só bagulho De destruição Perna direita Destruída Bichos são Demônio Orelha esquerda Orelha esquerda Eu sou feliz Que ainda não A gente Maria ainda tem Alguns aqui Eu podia aproveitar Esse meio tempo Pra comer É que eu criei É que eu tenho Uma preguiça De criar zonas Mas criar zona É muito estratégico No jogo Criar zona É muito estratégico Zonas de acesso Eu vou criar Essa zona aqui Pra eles passarem Pra cá E poder comer Aí beleza É agora Não tem jeito Agora os hipopótamos Vão vir atrás de mim Tá Pera aí Vamos trazer os animais Pra cá Pra baixo Então depois Eu vou criar Essa zona aqui Melhor Vamos dar os animais Aqui pra zona De defesa Sim Não Vocês dois Não Vocês dois Ficam na área De animais Aí Uma coisa que tá acontecendo Toda hora É que eles tão passando Por essas portas aqui Quando eles tomam o tiro Vou bloquear Essas portas aqui Só pra ver Se vai funcionar Assim Aí os animais Vão descer Agora eu vou Mudar meus colonos Aqui para de acesso Esse grupo de acesso Aqui que eu criei Não tem nada a ver Com o samba É que Os colonos Não entrarem Na parte Onde vão ficar Os corpos Vamos pegar Todos eles aqui Agora Eu acho que tem Um meu sem arma Tá vendo Eu tenho que criar Inclusive eu já vou criar Até agora Inclusive eu vou criar Até agora na gravação É pra ficar bem claro Que isso é importante De ser feito Vou gerenciar Vou criar uma nova área Chamada Cobertura É onde eles vão Se esconder Essa nova área Beleza Eu vou expandir Ela agora Então a área De cobertura Vai ser Aqui Aqui Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Aqui vai ser Minha área De cobertura É onde os colonos Vão ficar Durante um ataque Então agora A gente já vai testar Já a área de cobertura Passando todos os colonos Pra cá Todos os mesmos O João O João O João Eu vou manter ele no grupo Né Nessa área de grupo Aqui Ele vai ficar aqui Depois eu vou expandir Essa área melhor Porque eu tenho que fechar Uma parede aqui Aí eu posso expandir Essa área de grupo Pra banheiros Estoque Alimentação E camas Né Aí fica melhor assim E aí eles não precisam Passar por aqui Por fora Eles vão passar Por aqui Por dentro Pela área central Aqui Da base Aqui Tá Acho que é isso Né Eu acho que tem Alguns dos meus colonos Sem Sem arma Eu tô sem arma Dá uma arma aí Pra mim Equipar O Lucas Beleza Eu tenho que colocar Aquele mod Que mostra as armas Embaixo Preciso muito Colocar aquele mod Beleza Tá todo mundo Equipado Tá Peraí Aconteceu alguma coisa Errada aqui Por que eles não foram Pra área de cobertura Tá Porque eles estavam Repara gente Tem espaço pra todo mundo E isso aí Cada um vai pra sua É Não funcionou Exatamente Como eu queria Mas vocês Entenderam Era quase Isso aí Diana Vem pra Ah Eu não posso Movimentar Eles Aí Pô Eu acho que posso Como não Você vem pra cá Tá vendo Aí já fica Todo mundo Mais ou menos Posicionado Vamos ver se eles vão Passar pela porta Trancada Dito que não Né Não Tá vendo Eles não tão abrindo Mais as portas Puro Os hipopótamos Aí E deu bom Né O que eles fizeram Aqui Nossa O estrago Acabou Easy Aí Beleza Agora dá aquela pausa Pra mandar todo mundo De volta Pro acesso Aí Assim Os animais Podem voltar Sem restrição Os dois E o rinoceronte E O asno Sem restrições E os demais Tudo Animais Aí Boa Deu bom Depois eu preciso Movimentar melhor Essas minhas áreas Aí Aí Marcelão foi equipar Engarda Beleza Muito bom E agora Meu amigo Sobrou um monte de coisa Aqui no chão Pra mim Aceita tudo Manda tudo pro pai Depois eu me viro Aí pra vender Eu queria ter dado Uma comercializada Com isso Que eu tinha umas coisas Pra vender Mas eu vou habilitar 50% 50% 50% ainda O Gana Até que enfim Terminou a pesquisa Nas torretas De disparo Deixa eu ir pra tela De pesquisa Aqui E a nossa próxima pesquisa Agora Urgente São os morteiros Pra gente se defender De vez Pra gente ter uma defesa Consistente Morteiros Porque minha área De fabricação Já tá sendo Já tá sendo feita E o que aconteceu Boa Boa Muito bom Gostando de ver Tá trabalhando Mostrando serviço Eu liberei todas as coisas Aqui fora Aqui Tô meio enrolado Eu troquei aqui A área deles E acesso Então Liberado Os bichos também Troquei Ok Sem restrições Beleza Treinar eles Aqui pra transporte Treinar eles Pra transporte Dá muito bom E agora Com as torretinhas De disparo Eu tô livre Pra poder Armar minha Defesa derradeira Né Não sei se foi uma boa ideia Eu ter colocado isso aqui Aqui não Talvez eu abra Essa parte Mais pra cá Eu fiquei em dúvida Porque se eu for colocar Torretas de disparo Agora eu tenho aqui Na defesa Torretas de disparo Cadê elas É defesa Tá cegão Meu mano Para com isso Segurança Na defesa Então Tem vários tipos aqui Tem Tem umas até dos mods Essa aqui é a normal Mini torreta Essa aqui é dupla Gasta 175 componentes Essa aqui Uma lâmpada É isso aqui Que diabo é isso Doutores de procura O que faz Ah é pra confundir Os caras Ah é pra confundir Os caras Isso aqui Legal E E o lança-chama Aí sim Lança-chama É bom Eita Pobô Eu alcanço Dessa bagaça Será que é bom? Eu vou ter que trocar Toda essa área aqui Agora Essa zona aqui De pasto Vai sair fora Vou incluir isso aqui Começar a mudar Toda essa área aqui Só que eu acho Eu acho Que Eu vou trocar Esse esquema aqui Acho que eu vou retirar Esse negócio Que eu fiz aqui E vou transformar Isso aqui Numa killbox Dá leve impressão Que eu vou fazer isso Eita Ainda tem Bicho vivo aqui Tava com caçador De humanos ainda Até agora O bicho tava Enlouquecido Ah Os que tão dormindo Isso é um perigo Isso é um perigo Eu achava Que eles perdiam A característica Ele tá com Caçador de humanos Ainda Nossa Como ele demora Pra retornar Então Eu acho que Eu vou mudar Eu posso até Permitir que os caras Continuem entrando Por aqui Mas o problema É que o meu Refrigerador Tá desse lado Agora eu fiquei Muito em dúvida Do que fazer Agora que liberou As torretas Eu fiquei meio perdido Falou meu povo Apagar o fogo Aí o raio Bem na plantação Deixa eu diminuir Um pouco a velocidade O Lucas já tá Construindo aqui Deixa eu pensar Melhor nisso aqui O que eu vou aprontar Eu já tirei ali A área de construção Então já tem Energia aqui É que isso aqui Tá muito perto Pra colocar a torreta Que a torreta Ela tem um alcance Muito bom Pra essas De lança-chama Que liberou aqui Que vai combustível Eu tenho combustível Eu tô guardando combustível Ali já Tem bastante até Tem 204 Vai 80 Pra construir uma Eu não sei Quanto que é a recarga Mas isso aqui Já pega perfeito Já Essa distância aqui Já pega certinho Se eu colocar um pra baixo Na verdade Pega perfeito Vou colocar dois Desse aqui Só pra teste Um aqui E um aqui Beleza Essa distância aqui Já é a primeira Não posso colocar A parede na frente Mas eu posso colocar Barricada de granito Barricadinha de granito Da coberturinha Pra torre ali E aí Pras demais As outras vão bem longe Eu quero usar Essa dupla aqui Que é do mod Ela é um pouco mais cara Posso colocar ela Tipo lá em cima Onde eu posso Pôr ela aqui Essa distância Que ela vai pegar Lá embaixo Só que eu tenho Que dar um Um espacinho De pelo menos um Aqui entre um e outro Então na verdade Eu tenho que pôr Essa aqui E essa aqui Eu consigo fazer Assim Eu consigo Pôr o muro Atrás Tranquilo Assim Aí eu passo Esse muro Pra cá Assim Aí isso aqui Talvez eu troque Depois dessa área Provavelmente Esses bichos Vão ter que ir pra cá Vão ter que ir Pra essa parte De cá Então essa parte Eu vou alterar Ela toda Só que aqui Entre cada uma Dessas torretas Eu tenho que ter Um bloco Porque se explodir Dá pra pôr mais uma ainda Isso aqui Eu tenho que trocar Essa parede aqui E aqui Vai mais uma torreta Ainda Legal isso aqui Mano Tá tudo bom Assim É pras casas Explodir E não espalhar Aí aqui Eu posso colocar O que? Posso colocar Barricadas de granito Na frente Assim E muros Apesar que se eu pôr Muro aqui O tiro não vai passar Direto Então essas barricadas Aqui Eu posso colocar Aqui também Que aí meus colonos Conseguem ficar atrás Mas eu não queria Que Essas paredes Todas vão sair Apagarzinho A gente vai Construindo O sonho Da casa Própria Aqui Aqui sai Aqui sai Beleza Cortar esse Mato aqui Pra Parar de me Atrapalhar Aí boa Corta tudo Corta tudo Então essas torretas Vão ficar aqui Eu vou ter Energia Essas todas Conseguem pegar Aqui E essa daqui Pega aqui Isso vai ser Granita Muito bom Agora se eu Colocar os colonos Na frente É burrice Pôr os colonos Na frente Não é legal Teria que descer Mais um bloco Essas torretas Aqui Pensar melhor Nisso aqui Apesar que Não é fixo Depois eu vou Acabar mudando Com certeza Mas a gente mais Faz nesse jogo É ficar alterando Os locais Das coisas Eu tô arregaçando Ali na construção Vacila não Que eu construo Mesmo Aqui nas tarefas Aqui Eu vou adicionar Aqui O que eu posso Fabricar Já mais Aqui Por enquanto Roupa Boa Boa Mesmo Eu não posso Fabricar Muita coisa Não É só as roupinhas Normais Ali Então por enquanto Tá de boa A parte das roupas Tá tranquila Na parte Aqui de Tarefas Meu Deus Ele tá pegando fogo O mapa inteiro Tarefas Tem um hipopótamo Vivo ainda Eu acho Esse aqui Mas ele vai morrer Nutrição Movimento 0% Por que ele tá com Movimento 0% Ok Então acho que A princípio Vai ter que ser Isso aqui A princípio Porque aí eu vou Colocar esses blocos Aqui Assim 1 2 3 Isso aqui Vai atirar Naquela direção Lá pra baixo E essa Putz Ficou horrível Esse lugar aqui Ficou muito ruim Isso aqui Foi vacilo Não era pra estar aqui Não Eu vou ter que tirar Isso aqui Daqui Não ficou legal Curti não Vou tirar Isso aqui Daqui Pior que pra vir Uma infestação Aqui é 2 palitos Eu vou Eu vou abrir Essa área aqui Daí eu vou tirar Essas coisas daqui Tirar essas coisas daqui Gostei não Mudei de ideia Mudei de ideia Acho que assim Por enquanto Tá bom Aqui já temos Um começo Aqui já tem um lugar Pra gente começar A pôr nossas torretas Já Fabrício já tá construindo Lucas também Não Lucas já tá construindo Beleza Finalizar esse episódio Por aqui Temos torreta Já tô pesquisando O morteiro E se tudo der certo Vai dar certo A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou Tchau 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 Tchau